Quero ver tu fala do meu som, bro Alameda, parei meu padrinho, bombou Lado sujo, frio, frio, bro Lega, tempestade, todo zero, flow Quero ver tu fala do meu som, bro Alameda, parei meu padrinho, bombou Lado sujo, frio, bro Lega, tempestade, espitalente Acompanhando de vinho, pela saída, meu caminho O ouvido primeiramente, digite no cenadinho Passa tudo em céu, assalto, nave palco alto, rouba Logo eu que prometi pra minha coroa, cumpri, volto Descumprindo minhas promessas, reza forte Não adianta, acordei na Guaravita Dole, lemo na minha fã, planta boba Na minha seda do topo, como ele enxando Jogo o bicho no repud, minha conta tá aumentando Tá pra chapa na marola, melhor chapa na bobina Tipo metafetamina na blood, go purple, race Double cup, cê, palma, vã, 5 litro Na garrafa, nossa pressa, contamina, Jamaica, craze Já tem game pro pig, manda um bicho Rap, life, soul, tipo wave, jam, suicide, goss, man Papo de pilares, zona oeste, morro 1247 Paga frete, mais doeste do que o cain Quero ver tu falar do meu som, bro Alameda, parei, meu padrinho, bombou Lado sujo, preu, preu, bro Lack, tempestade, do 10-0, flow Quero ver tu falar do meu som, bro Alameda, parei, meu padrinho, bombou Lado sujo, preu, bro Lack, tempestade, speed, talent, show Minha banca faturando mais do que nós esperava, não Não tô falando de din, tô falando sim Reverência, multa no recanto, de canto a canto Nos contas, foi seu tempo de Gouloumi Fela, fazem fila pra tequila no meu show Cinco shots, não, não brinca, hashtag pra Moscou Eu faço acontecer desse meu jeito, low Louco, com a inveja de quem desacreditou Fuleira de pilha de fuleiro Tá pegando fogo, liga logo pro bombeiro Pelo amor de Deus, mulher, não mexa no dinheiro Trabalhando mais do que asiático empreiteiro Desse jeito, raca, acelerado pra caralho O efeito da cocaína, maneca, caça o meu flow Pogo, mogos, bridge, dance, off, switch Swing, speed, crush, talent, show Quero ver tu falar do meu som, bro Alameda, parei, meu padrinho, bombou Lado sujo, preu, 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 bro Leque de pensada, speed, talent, show